Agora a gente conversa com a Alivacy Costa, que está lá em Apodi, está dividindo a tela aí agora com o Ednardo Paiva. A Alivacy está lá na 98. Bom dia, Alivacy. Tem campanha aí, novidade de campanha aí na cidade da Ordem de Bolê. Conta para a gente o que é que eles vão fazer, para o pessoal que já estiver caminhando por aí, já entender do que se trata. Bom dia. Bom dia, Juliana. Para você, Ednardo. E o pessoal está acompanhando em casa também, claro, a rede TCM. Olha, a Ordem de Bolê aqui na cidade de Apodi vai começar a partir de amanhã uma campanha que eles chamam de Caixinha do Bem. Essa campanha foi iniciada no ano passado, a primeira versão dessa campanha. Eles fizeram isso para ajudar um jovem aqui da cidade que sofreu um acidente, ficou sem os movimentos e estava precisando de doações. E o que é que eles fizeram? Pegaram caixinhas, caixinhas de acrílico em formato de cofre, cofrinho, e disponibilizaram nos comércios. E as pessoas que iam fazer suas compras faziam as suas doações. No primeiro momento, no ano passado, essas doações foram todas para ajudar esse jovem que sofreu um acidente. Agora, neste ano, a Ordem, então, achou que isso poderia ser ampliado para mais pessoas. E eles resolveram, então, fazer deste mesmo formato, só que as doações que eles vão receber serão revertidas em cestas básicas para ajudar famílias carentes aqui na nossa cidade, Juliana. Esse, claro, pode ser um... Essa pode ser uma importante ajuda, tendo em vista essa situação que a gente vive, com mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Hoje mesmo eu vi uma notícia que o IBGE fez um levantamento e cerca de 41% das pessoas no Brasil encontram dificuldades hoje para comprar o alimento básico que vai à mesa. Então, a Ordem, com base nessas informações, com base nessa situação, resolveu fazer esta campanha. E nós vamos acompanhar de perto, Juliana, o lançamento, que será amanhã, onde eles vão nos comércios, vão distribuir essas caixinhas, vão conversar com os comerciantes e a gente vai acompanhar, porque se ajuda as pessoas é de interesse público e a gente está aqui para registrar, Juliana.